Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, ele é de maquiagem, mas acho que eu não fiz nenhum assim no canal ainda. E é pra comparar esses dois produtos aqui. Esse aqui é o Touché Clá da Yves Saint Laurent e esse aqui é a Flash Iluminador Color Adapt da Boticário. Eles são duas canetinhas de corretivo, que não é bem um corretivo, eles são pra iluminar essa região aqui, acima das maçãs, e tem gente que usa pra iluminar aqui, ilumina aqui... Faz toda a parte de iluminação com esse tipo de produto. Assim que saiu a febre do Touché Clá, eu fiquei louca pra comprar, porque eu adoro corretivo e eu tenho minhas olheiras, tenho problema com elas. É um produto super caro, mas eu resolvi investir, eu comprei em alguma viagem, eu não lembro em qual foi exatamente, mas eu não comprei no Brasil. E mesmo assim ele é caro, ele custa 42 dólares fora do Brasil, vem em 2ml e meio, e ele vem em 10 cores. Já esse aqui custa 55,24 na promoção, mas o valor real dele é 60. 64,99, não diz o tanto de que vem nele. E tem 4 variedades de cores. Esse aqui é minha Coreia Beige Claro, e esse aqui é a minha Coreia 2. A embalagem deles é bem parecida, né, só que esse aqui é dourado, que é o clássico da Yves Saint Laurent, super chique, rica, não desbota, não descasca, eu já tenho ele há algum tempo. E esse aqui é da Make B, ela é prata fosca, esse aqui é bem mais novo, eu comprei o ano passado, mas ele ainda tá inteirinho. Por esse ser um produto caro, eu acabava usando só em dia de festas, e festas bem especiais, e eu ainda faço isso, eu não uso ele normalmente, nem aqui pra gravar vídeo. E aí é o caso que eu perdi, eu não me adaptei, não peguei o costume de utilizar esse tipo de produto, então acabo também nem usando tanto esse daqui, que é o da Boticário. Antigamente, quando eu era mais encasquetada com as minhas olheiras, eu em vez de usar esse aqui da Yves Saint Laurent, eu acabava usando um corretivo líquido, um da MAC que eu comprei na cor, que é um pouco mais clara do que o tom da minha pele, e ele é bem fininho, então eu usava pra iluminar essa área. Hoje em dia, eu confesso que eu quase não tenho usado, eu uso realmente quando eu vou fazer uma maquiagem bem mais elaborada, e quando é pra festa, fotos, a noite. Ó, tirando a tampa, os dois também são bem parecidos, eles têm essa pontinha que sai o produto, e pra usar a pontinha tem que clicar aqui em cima. Então os dois são no mesmo estilo. Se eu não me engano, quando a Yves Saint Laurent lançou, era só ela que tinha esse tipo de produto, e depois várias empresas começaram a lançar esse produto aqui. Até que também chegou no Brasil, e a Boticário lançou, eu não lembro quanto tempo já tem esse produto aqui no Brasil, mas já faz algum tempinho. Então eu vou passar cada um no lado do rosto, e vamos ver a diferença entre eles, se é que existe. Então vamos lá, vou começar com a da Yves Saint Laurent, vou clicar, duas clicadinhas, e vou aplicar. Ó, eu gosto de aplicar aqui, aqui pertinho da minha olheira, nessa região aqui. Saiu bastante produto, então eu vou passar um pouquinho mais aqui. Eu não passo aqui, e nem na área de cima, já tô com maquiagem, já tava com a maquiagem toda pronta, né? E ainda sobrou produto aqui na canetinha. Agora eu vou passar da Boticário, no mesmo lugar. E também, com dois cliques, já saiu bastante produto. Aí eu gosto de espalhar primeiro com o dedo, agora eu passo no corretivo. Eu boto pra cima, ó, não boto ele mais pra baixo. Ó, vou pegar outro dedo pra espalhar esse lado. E aí, agora eu faço o acabamento com a Beauty Blender. É, às vezes tem que dar uma retocada no blush, pra ficar algo mais natural. Então eu vou fazer isso, e já volto aqui. Ó, eu vou deixar assim um pouco mais escuro, pra não ter influência da luz. Acho que com essa configuração, assim, fica mais natural, e vocês conseguem enxergar melhor. Ó, esse lado aqui é o lado da Boticário. E esse lado aqui é o lado da Yves Saint Laurent. Aqui também. Yves Saint Laurent e Boticário. Olha, visualmente, tanto na câmera quanto pessoalmente, eu não consigo enxergar a diferença entre os produtos. Ó, aqui no swatch, dá pra ver a diferença deles. Esse de cá é da Yves Saint Laurent, e do lado de cá é o da Boticário. O da Boticário, ele é mais amarelado, e o da Yves Saint Laurent mais esbranquiçado. Dá pra ver também que a minha mão tá bem mais morena do que meu rosto. E que os dois, eles têm um fundo transparente, eles não são de alta cobertura, né, eles são leves. Outra diferença que dá pra perceber é na consistência deles. O da Boticário, ele é um pouquinho mais grosso do que o da Yves Saint Laurent. E pra fazer esse efeito de iluminar aqui, quanto mais fininho, mais interessante ele é. Mas essa pequena diferença de consistência não muda muito o resultado final, no caso dos dois. Nem a coloração, ó. O efeito em foto é um pouquinho diferente um do outro. O da Yves Saint Laurent, ele fica mais natural do que o da Boticário. Mas isso só na foto com flash. Na foto normal, eles ficam iguais. E na foto com flash, o da Boticário, ele salta um pouquinho mais branquinho, assim, no olho. E aí acaba que a minha olheira, ela fica menos disfarçada do que com o da Yves Saint Laurent. Da Yves Saint Laurent, ele deixa a minha olheira mais... melhor disfarçada, digamos assim. Pelo tanto que eu usei, é um produto que provavelmente eu não vou comprar novamente. Talvez nem esse aqui, porque eu não tenho usado tanto. Mas eu tenho ainda interesse em comprar o da MAC, que dizem que ele é ótimo. Eu já experimentei na loja, mas não é como tu usar em casa, tirando foto, essas coisas assim, pra ver realmente o resultado. Então eu tenho interesse no da MAC, mas talvez eu acabe usando tanto quanto esses daqui. O uso legal dele é quando tu já tá no final do dia, com aquela olheira mais saliente, e tu passa esses produtos, eles realmente dão uma acordada, uma melhorada no visual. Então pra retocar a maquiagem, eu acho que é um produto super legal pra ter. E eles são fáceis de carregar na bolsa, né? Então acho que esse é uma grande vantagem de ter um desses tipos, de ter um produto desse tipo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou a Vi Gaia, e no Snapchat, Conceito Gaia. Um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! Hoje eu tô aqui pra trazer uma maquiagem pra documentos, especial em passaporte, porque hoje eu vou fazer meu passaporte. E eu já fiz a maquiagem que eu vou tirar foto, então eu acho que esse vídeo...